Alô, pessoal, mais um Boa Memória. Hoje eu vou falar do Grammy, Latin Grammy. E eu fui indicado três vezes, foi muito bacana. Primeira vez em 2006, com esse CD aqui que eu adoro, que é o Tempo Caboclo, em parceria com o grande Jota Moraes, que fez todos os arranjos, toda a produção musical. E ele foi indicado ao melhor álbum de música clássica, Tempo Caboclo. Só com compositores brasileiros e com arranjos, assim, com direito a algum improviso e tal, muito bacana. Ele chama-se Mauro Cianise, convida Jota Moraes, grande pianista, compositor, arranjador, que teve toda essa ideia, essa concepção do CD. Foi lindo, foi muito legal. 2006, caramba, passa rápido. E depois, em 2009, um outro CD que eu adoro, da minha queridíssima Sueli Costa, foi indicado ao Grammy, Latin Grammy, de melhor música, álbum, instrumental, né? Naturalmente, é uma música instrumental. E muito bacana. Sueli Costa e Dolores Duran. É meio a meio o CD. Eu adoro, lua cheia. Minha queridíssima Sueli Costa participa do CD, Gilson Perandreta. Enfim, uma turma muito grande, fez os arranjos todos. Muito lindo o CD. Também me deu muita alegria. Também foi indicado em 2009 para o melhor álbum de música instrumental. E depois, eu gravei esse CD aqui com Romelo do Bambu, que não foi indicado a nada, mas só para dar uma introdução aqui no próximo CD, que ganhou o Grammy. Nós dois já temos um CD lançado há muitos anos, há 30 anos atrás, na Nova York, chamado Paraty, com a participação do Nilson Mata e tal. E depois fizemos esse CD, agora há três anos atrás. Muito lindo para a gente retomar a parceria. Nós somos super irmãos. Uma linda participação do Bruno Aguilar, do Domingo Araújo e tal. O Romero me pediu, já que eu tenho muito contato com o Edu Lopo, com quem eu toco há mais de 40 anos, será que o Edu participaria do CD e tal? E lógico. Então, nós gravamos duas músicas lindas do Edu, logicamente, que é o Só Me Fez Bem e tem uma outra aqui do Edu. Candeias. Só Me Fez Bem e Candeias. E o Edu adorou fazer uma participação nesse CD. Ele já conhecia o Romero Lógico de Som, mas nunca tinha conhecido pessoalmente. Adorou o Romero, como qualquer pessoa adora. E aí, a minha mulher Ana Luísa, produtora, falou, olha, por que vocês não fazem um CD? Já que o Edu gostou tanto dessa coisa assim, intimista, que em geral o Edu gosta muito de orquestra, pelo menos um sexteto, que ele adora harmonia e tal, lógico, aquelas músicas maravilhosas. E aí, enfim, para resumir, nós gravamos esse CD aqui. Doze Navegantes, do Lobo, Romero do Bamba e Mauro Cianise, que acabou ganhando o Grammy em 2017, melhor álbum de MPB. Doze Navegantes, é lindo, tem a participação do Cristóvão Bastos, eu vou mostrar aqui para vocês o prêmio, tem a participação do Cristóvão Bastos também, Bruno Aguilar e o Mingo Araújo. Muito lindo esse CD. E o Grammy está aqui, bacana. Foi para cada um de nós. O Romerão tem um e o Edu Lobo tem um. E você vê que é legal, o Edu não deu uma de estrela, apesar das composições todas dele, e ele que está cantando, lógico, mas ele fez questão que a gente aparecesse na capa e tudo, muito legal. E depois desse fizemos um outro, que chama-se Quase Memória, é. Um CD também muito lindo, seguindo mais nessa concepção de músicas pouco conhecidas do Edu, relativamente pouco conhecidas. E tudo dele é lindo, né? Enfim, então, esse Doze Navegantes que ganhou o Grammy 2017, Latin Grammy. Então é isso aí, muito bacana, é sempre um incentivo, ainda mais fazendo música boa, quando a gente consegue ganhar um prêmio desse, muito legal, sem a menor, quando a gente grava, não tem a menor interesse comercial em gravar para ganhar nada, tanto é que a gente ficou até, eu me lembro que o Edu ficou, nós ganhando é possível, então, porque é um CD, assim, muito intimista, tem bastante improviso também, não é nada comercial e tal, e ficou muito legal. Eu, inclusive, uso essa flauta aqui. Se chama assim, é uma flauta baixo. Essa música é o Olha Maria, do Tom Jobim, que me vem na cabeça agora, mas, enfim. Então eu gravei duas músicas com ela, o Romerão de violão acústico, o Edu cantando como nunca, o Cristóvão Bastos participa de uma faixa, muito bonito, muito bacana, é uma faixa que chama-se Noturna, tem uma faixa instrumental do Edu, que ele é super ligado em música instrumental, Debussy, Stravensk, ele sabe tudo, né? E, além de cantar maravilhosamente, compõe espetacularmente bem. Então é uma grande honra participar desse CD, junto com o queridíssimo irmão Romero do Bambu e Edu Lobo. Então é isso aí, uma breve história do Letting Graham, e para o nosso Boa Memória. Falou? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.